Cinco anos se passaram desde o primeiro procedimento estético que Bruna fez com Wesley Murakami. Ele prometeu deixar o rosto dela perfeito, mas o resultado foi esse. Algo muito longe do que a paciente queria. Ele colocou o espelho na minha frente e eu paralisei. A assistente dele estava paralisada também, olhando para ver a minha reação. Eu não tinha coragem de encostar no meu rosto porque eu não conseguia entender que aquilo que eu estava vendo no espelho era eu. Eu falei, não, não é isso. Wesley Murakami não pediu nem exames para se certificar de que Bruna não tinha problemas de saúde. O procedimento estético foi feito no mesmo dia da consulta. Ela conta que o médico ainda tentou forçá-la a fazer mudanças também no nariz. Eu falei, não, não quero, não quero, não quero. Então tá bom, vai ficar horrível, não sei o que, não sei o que. Terminou na maior violência do mundo, porque era violento o jeito dele, era muito violento. Ele se transformou completamente, uma pessoa que estava dentro do consultório me consultando, eu junto com um familiar do que quando eu estava sozinha, sendo deitada na maca, com ele mexendo em mim. Depois de tudo, a Bruna entrou em depressão. E chegou a pensar em se matar. Ela até escreveu uma carta a Murakami dizendo, entre outras coisas, que preferia ter morrido a ter conhecido ele. Bruna fez três cirurgias reparadoras. São cirurgias caras e de grande porte, feitas para retirar o produto que foi injetado no rosto. Wesley Murakami chegou a ser interditado pelo Cremego em 2018, preso no ano seguinte e solto pouco tempo depois. Ele voltou a atuar em abril deste ano, mas cumprindo uma determinação do Tribunal Superior de Ética Médica, o Conselho suspendeu o exercício profissional de Murakami. A suspensão é por 30 dias e também foi adotada pelo Conselho do Distrito Federal, onde ele também tem o registro. Se nada mais ocorrer durante esse tempo, Wesley Murakami poderá voltar a atuar na medicina. Para as mais de 70 vítimas, a suspensão de apenas 30 dias é uma medida que gera indignação e revolta. Como que um ser humano que não tem a capacidade de entender, de mensurar o que é certo, o que é errado, de colocar o equilíbrio nas coisas, você pode colocar a vida de uma pessoa na mão dele. Retorno financeiro, que ele vá preso, isso é outra parte, mas que pelo menos, o mínimo, o básico é que esse homem não seja considerado um profissional de saúde, ele não pode, ele não pode atuar.